Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o William Silva, novamente hoje trazendo um tutorial, tá? É um tutorial um pouco diferente, hoje eu vou mostrar pra vocês, tá? Como dedilhar no teclado o hino chuvas de graças, da harpa cristã, ok? Então hoje vai ser um pouco diferente, eu vou literalmente passar o dedilhado pra você no teclado, aí também serve pra piano, tá bom? E você vai poder tocar esse sino, seguir a tonalidade aqui, original da harpa cristã, tá bom? É o celular aqui, pim, pim, no WhatsApp, mas vambora! Seguir literalmente a tonalidade da harpa cristã, que está em si bemol, tá? Antes que você me pergunte de onde sai o dó maior na música, esse dó maior aqui é um dominante secundário que prepara a fá, e aí sai relevante nesse momento, mas já está aí avisado, beleza? Antes da gente ir pro tutorial, se inscreve no canal e deixe o seu like, tá? E pra aqueles que são alunos do curso, vai rolar um salve pra geral aí, tá bom? Pessoal, lá do VIP 2, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, beleza? Bom, vamos pegar a primeira introdução, tá? Tentar facilitar o máximo possível, tá? A introdução usa os acordes, si bemol, mi bemol, si bemol, Sol menor, Fá maior, si bemol, tá? Essa música, ela está em 6 por 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza? Nós não vamos fazer dedilhado na introdução pra poder fazer o solo, ok? Que é normalmente o hino da harpa É esse último pedacinho aqui, tá? É... da parte principal lá que a gente faz a introdução, tá? Vai ficar aqui, ó Então, vai ser em cima disso aqui a introdução Eu vou passar devagarzinho pra vocês Pra gente focar no dedilhado, ok? Então vai ficar aqui, ó Bem devagarzinho, ó Tá? Si bemol aqui, tá? Tá vendo que eu tô fazendo só a tônica e quinta Melodia aqui, ó Tá? Ré, ré, ré Beleza? Mi bemol na esquerda Tá, ó Então, ó Fazer os dois acordes, ó Beleza? Si bemol aqui Ok Depois, Fá Ok Vamos fazer devagar, tá? Bem devagarzinho, ó Ok Beleza? Facinho, suave, tá? E vamos focar agora no dedilhado Bom, a primeira parte aqui começa Deus prometeu Com certeza Chuvas de graças Mandar Ele nos dá Fortaleza E ricas bênçãos Sem Fá Tá? Só tô falando aqui pra você ver os acordes Si bemol Fá Si bemol Fá Si bemol Mi bemol Si bemol Sol menor Dó Maior, né? Dó é dó maior Fá Ok Então fica Deus prometeu Com certeza Chuvas de graça Mandar Ele nos dá Fortaleza Que ricas bênçãos Sem par Beleza? Vamos fazer o dedilhado Sobre essa parte Qual que vai ser a ideia Que eu vou passar pra vocês, tá? Você vai pegar essa célula rítmica 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Beleza? Se fosse si bemol 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Mão esquerda Ela entra quando você cair no acorde Depois ela segura 1, 2, 3 1, 2, 3 Tá vendo? 1, 2, 3 É uma tríade São três notas na mão direita Então Fica facinho Facinho de contar 1, 2, 3 1, 2, 3 Beleza? Vai ficar aqui, ó Sobre o si Si bemol, né? 1, 2, 3 Vai pro fá 1, 2, 3 Volta pro si bemol 1, 2, 3 1, 2, 3 Quando segurar mais tempo o acorde Você só vai repetir, tá? Eu vou tocar essa primeira parte, ó 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Viu? Devagar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Beleza? Depois vai vir fá maior 1, 2, 3 1, 2, 3 Aí vai vir si bemol 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Viram? Mi bemol Tá aqui, ó Mi bemol Tá menor 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Si bemol 2, 3 Sol menor 1, 2, 3 Vocês já pegaram Eu vou fazer devagar Si bemol Fá Si bemol Fá Si bemol Beleza? Mi bemol Mi bemol Si bemol Sol menor Sol menor Dó maior Fá Beleza? Vamos lá Tocar e cantar, né? Deus prometeu Com certeza Chuva de graças Mandar Ele nos dá Fortaleza E ricas Bem são sem par Beleza? Até aqui, tá? Agora vai vir a parte do Chuva Chuvas de graças, né? Vai ser Si bemol Chuvas De graça Vai segurar Depois vai vir Chuvas Si bemol de novo Pedimos Sol menor Fá maior Sem par Depois Si bemol Manda-nos Mi bemol Chuvas Si bemol de novo Constantes Sol menor Fá Chuvas Do consolador Si bemol Tá? Essa cifra Tá na descrição Do vídeo Pra você baixar De graça Tá? Então tem o link lá Cifra da música Clica lá Você vai baixar ela Ok? Vou cantar em cima Desses acordes Depois a gente vai Aplicar o dedilhado Vamos lá Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos Chuvas constantes Chuvas do consolador Beleza? Agora a gente vai Aplicar a ideia do dedilhado Em cima Lembre Um, dois, três Um, dois, três Guarda isso Um, dois, três 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 1, 2, 3, 4, 5 5 vezes, tá? Você vai segurar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Na quinta você vai tocar a mão esquerda de novo, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 E um sol menor Fá 1, 2, 3, 1, 2, 3 Si bemol 1, 2, 3, 1, 2, 3 Mi bemol, né? Si bemol, sol menor Fá Si bemol, tá? Vamos lá? Ah, eu vou cantar e depois eu toco as duas partes juntas Depois a gente toca devagar Vamos lá Chuva de graça Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do consolador Ok? Esse é o resultado final, tá? Eu vou tocar bem devagarzinho Cantando junto Você vai aí visualizando Tá? E vamos pra cima, vamos lá Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza E rei benção rica do céu Meu Deus, isso que dá pra não saber cantar a harpa Vorta Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza E rica as bênçãos sem pão Chuva de graça Chuvas pedindo o Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do consolador Até aqui, tá? Então, lógico que tá rápido Você vai treinar devagar, ok? E depois vai aumentar a velocidade As outras partes Porque eu não vou tocar a música inteira É exatamente a repetição Só que com a letra diferente Tá vendo? Cristo nos tem conseguido O Santo Consolador É só a repetição, tá? Então eu não preciso passar aqui Eu vou fazer devagar agora o dedilhado Sem cantar E aí qualquer coisa Você vai no player do YouTube Diminui a velocidade E vai vendo, tá bom? Se colocar mimimi aí no comentário Eu vou tesourar, hein? Vigia na terra dos viventes Vamos lá Si bemol Fá Si bemol Fá Si bemol Mi bemol Si bemol Sol menor Dó Fá maior Si bemol Agora chuva de graça Chuvas de graça Estou falando errado toda vez Si bemol Si bemol Sol menor Fá maior Si bemol Mi bemol Si bemol Sol menor Fá Fá Si bemol Si bemol Beleza? Bom É isso, tá? Só treinar o dedilhado E aplicar então aqui Questão de tonalidade Vocês vão ter que transpor, né? Fatalmente Tá? Porque Imagina se eu for gravar um tutorial Para cada tonalidade Vai dar 12 tutoriais Entendeu? Então vocês vão precisar transpor Se não sabe transpor Entra no curso Que eu te ensino Tanto a dedilhar Quanto a transpor Ok? E aí antes de finalizar Eu tenho uma lista de alunos aqui Que eu não quero deixar passar batido Tá bom? E eu vou ler aqui Eu quero mandar um abraço aqui Para o Felipe Fragoso Fabiana Fabiana aluna Que entorta tudo O Felipe também Juan Levita Toca sax Violão Berimbal Cavaquinho Cuica Toca de tudo O Daniel O Daniel Queridão Que é o nosso carioca Né? Tá? Que diz que vai Como é que ele fala? Brotar Sei lá Como é que ele fala Lá não é mais aparecer No lugar É brotar, né? Ronaldo Adriano Um abraço aí Ronaldo Que faz as figurinhas Aí, né? Nossa Lá do grupo de alunos Cristiano Que é o nosso luthier Todo mundo aqui Tá vendo? Tem uma designação Tá? Roselane Que é a nossa mineira Aí do pão de queijo Certo? Katia Ela é lá de Santos Né? Já visitei a Katia O Artini também é de Santos É uma panela Colocar os nomes juntos Hein? O Artini O Artini é o nosso programador Jorge José Já é uma aluna antigueira Renato Tá? Minas Gerais Também Newton Professor Newton Esse aqui é de perto de casa É meu vizinho Tá? Um abraço aí Professor Leandro O Leandro Parece que ele é DJ Produtor musical Vende cocada Pamonha Um monte de coisa Bicho É fera O Josué Joplin Eu achava que era por causa de Enes Joplin Né? O Josué Ele é lá de Curitiba Inclusive Eu estive na casa dele Tá? Sexta-feira Tomei chimarrão Queimei a língua Tomando chimarrão Foi uma situação Minha língua ficou parecendo uma lixa Mas beleza Um abraço Tá bom Josué? E o Bruno Crepaldi De Marilândia do Sul Paraná Também estive com o Bruno Crepaldi Só que ele já foi no sábado Né? Estivemos na igreja dele Foi uma benção Lá em Marilândia do Sul Paraná De lá eu fui pra Londrina Tá? Também conheci aí Uma lenda dos teclados Em Londrina Né? O Gide Ferreira Tá bom? Um abraço pro Gide aí Se ele estiver vendo esse vídeo E um abraço pra todo mundo aí Também estive com o Thales Silva Também Tá? Lá em Jacarezinho No Paraná Gente Foi um rolê Um abraço pro Thales Também Parceirão aí Tá? E é isso aí Gente Se você quiser então Destravar a questão do dedilhado Tá? Entra lá no curso Faz sua matrícula Agora Além das aulas Que já existiam No curso de teclado online Eu vou começar a gravar Uma série de aulas Complementares Tá? Pra você que já toca Mas tem dificuldade Com o dedilhado Nós vamos destravar O seu dedilhado Lá no curso de teclado online Ok? Link na descrição E eu espero você então Lá no grupo VIP De alunos E também lá no curso Pra gente estar estudando juntos Tá bom? Um abraço E até o nosso próximo tutorial Tchau Tchau